Eu quero dizer minha juventude, que eu, assim como muitos aqui de vocês, não nasci no começo de hoje. E quando a menina nasceu, do lado não tinha doutor, escola tinha não senhor, do lado. Do lado que ela cresceu, só tinha a ajuda de Deus, o lado que era deixado de lado. Quando lutar foi lição, ela foi professora, e contra o poder da opressão, ela foi deputada, ela é senadora. Se um lado é injusto e nos prende, do outro tem ela que é libertadora, e o lado da gente já sente, ela será a governadora. Tum, 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 me diz de que lado bate, me diz de que lado bate teu coração. Fátima 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 Fátima